Tá servido aqui um cafezinho na hora, quentinho, pra muitos isso aqui. É supérfluo, mas pra outras pessoas, muito gostoso, muito prazeroso. E o papo de hoje aqui é supérfluo, prejudicial ou agregador no universo da educação financeira. Vamos conhecer. Eu falei do café, né? A água, será ela supérflua ou agregadora pra alguns momentos? Depende. E é nesse ponto que eu quero começar esse vídeo aqui. Muitos de nós achamos, e até mesmo eu no passado, por isso que eu falo que o estudo é importante. Quando você vai pra academia, você estuda muito, profundamente, pesquisas, até o ser humano que a gente nem conhece direito, a gente mesmo passa a se conhecer mais, o estudo traz isso. Até ontem eu falava que o supérfluo era prejudicial à educação financeira. A partir de hoje, isso não mais será discurso de Reinaldo Domingos e nem mesmo dos seus seguidores. Mas como eu cheguei nessa conclusão em falar que supérfluo é um agente agregador à educação financeira? Porque assim como os sonhos, os propósitos, aquelas coisas que pra muitos pode parecer assim, ah, isso é supérfluo. Mas vamos olhar uma outra visão, uma visão 360 graus. Por que eu falo isso? Porque nós estamos acostumados a colocar numa vala comum tudo que a gente vê, ouve e acaba pegando essa onda e fala assim, não, isso é um supérfluo, como eu comecei aqui do cafezinho. Como é prazeroso você descer lá, se você tá num prédio trabalhando, ou você sair pra esquina e tomar aquele café. Não é aquele mais barato às vezes, não, de preferência aquele mais caro, é o prazer de tomar aquele café. Pode ser que você tome somente uma vez por mês, mas você fica contando os dias pra poder tomar aquele café. Ou ainda aquele jantar, aquele almoço no final de semana, que você se fizer todos os dias, Mas, obviamente, isso vai ficar um exagero, um excesso. E aí começa o primeiro ensinamento de hoje. Excesso, sim, é problema. Em todos os sentidos. Não só daquilo que você entendia que era supérfluo, mas também do dia a dia. Excesso de energia elétrica, de água, de telefone, de supermercado, de padaria, de farmácia, de roupa, de sapato, de bolsa, tudo. Pode ser, sim, um problema. O excesso, sim, traz todo esse desequilíbrio financeiro no bolso da nossa família. Agora, se eu dosar isso de uma forma que possa ter recursos financeiros sendo economizados nos excessos que a gente efetivamente pode lograr ao longo da nossa vida, em todos os sentidos dela, olha bem, eu posso dar o luxo de ter o supérfluo como sendo um agente motivador. Adoro isso. O que eu gosto muito de fazer, principalmente quando você está com a autonomia financeira nas suas mãos. Você é o agente que vai tomar a decisão certa do que fazer e o que não fazer. O que economizar e o que não economizar. Redobre a sua atenção. Às vezes, você vai se deparar com aquilo, ah, nem tudo que você vê, brilha e reluz é ouro. Mas para aquela pessoa, pode sim ser ouro. Por isso, nós não devemos julgar o outro em prol daquilo que somos. Respeitar o outro. Quando falamos de supérfluos, nós estamos colocando aquilo que a pessoa, o ser, tem de vontade. Lembra-se aqui no canal Dinheiro à Vista, eu sempre falo que a educação financeira é o equilíbrio entre o ser e o ter. Nem sempre o supérfluo é o ter. Presta atenção, quando a gente fica satisfeito, prazeroso, eu estou aqui alimentando o ser e não o ter. Portanto, algumas das minhas atitudes podem sim ser o supérfluo. Por que não? Agora, ele está fazendo com que meu alimento do ser seja positivo. E aí vem tudo à terra. Quando uma pessoa sai falando, vamos combater o supérfluo. Ah, Senhor, perdoe-me, porque eu também tomei essas decisões no passado. Mas isso já não faz parte mais dos meus ensinamentos. Passamos agora a valorizar o supérfluo consciente. Opa! Supérfluo consciente, é isso. Eu tomar a decisão na hora certa. Eu fazer a escolha certa. Não tem coisa mais prazerosa no mundo que você fazer a prática do supérfluo. A prática da realização de sonhos, a prática de realizar seus propósitos aqui na Terra. Nós não podemos mais deixar passar batido em nossa vida aquilo que a gente tem como prazer maior. Onde nós devemos se preocupar? Num desperdício. Num excesso. É óbvio que se eu for usar do supérfluo como hábito contínuo, sem controle, vai se tornar um problema. Assim como qualquer outro gasto dentro do meu cotidiano. Ah, então faça a sua escolha. Comece a ter o supérfluo como seu aliado. Mas saiba que ele precisa ter cinco perguntas sendo respondidas. Qual é o supérfluo? Quanto ele custa? Quanto tempo eu quero realizar esse supérfluo? Eu quero transformá-lo em uma realidade? E ainda, quanto eu vou guardar pra ter a vontade de gastar a hora que eu quiser? E se eu não tenho dinheiro, da onde eu vou tirar? Onde eu vou buscar esse recurso? Respondendo essas cinco perguntas. Certamente, o seu supérfluo estará seguro de não ser aquele que traz o desequilíbrio financeiro pra sua vida. Sempre vai haver alguém a qual eu tenho que prestar ainda alguns outros esclarecimentos. Muitas pessoas vão falar assim, mas peraí, Reinaldo, eu estou quebrado, literalmente falido. Estou com o meu nome sujo. Como é que é isso? O supérfluo entra onde? Você sabia que o supérfluo pode ser um agente que pode te motivar a sair dessa situação? É... Eu posso pensar diferente daqui pra frente. Porque aquela atitude, tão para muitos, olhando de fora pra dentro, é supérfluo, pra você é muito importante como agente motivador. Assim como o sonho motiva você a sair dos seus problemas, o supérfluo pode também ser um grande agente contributivo da sua história, do resgate, da saída do seu problema. Então, nada de pânico. Se você está quebrado, ou endividado, ou ainda equilibrado, você pode usar sim do supérfluo como um agente que vai te impulsionar a sair desse problema. Dinheiro, meio, pra que ele serve? Pra realizar suas necessidades, seus sonhos, seus propósitos e também os seus supérfluos. E pra contribuir com você, pra você ter a certeza em que situação você se encontra e saber como usar o supérfluo a seu favor, vou deixar aqui um teste de perfil. Vale a pena você fazer. E aí Obrigado.